Só o Benfica há espaço agora, bem jogado, é precisamente para João Neves. Martineto tem à direita o remate, grande golo! Que golaço! Que golaço de Martineto! É uma obra-prima de Martineto, que grande golo para a festa dos adeptos do Benfica! Grande remate de Martineto, está aberto o marcador à Águia. Voa na Catalunha. Que grande golo de Martineto tinha do lado direito a aparecer o João Tomé. Arriscou e é um golaço. Que grande jogador é Martineto. E aqui sem hipótese para o guarda-redes Arnau Rafos. Os adeptos estejam, os jogadores do Barcelona, vão repartindo culpas, mas a culpa é toda deste senhor, deste menino. Martineto, vamos rever o lance, não está em fora de jogo o João Neves. O passo para o meio, Martineto, eu falava ali da desmarcação do João Tomé e é um golaço de Martineto. Ainda toca o guarda-redes Arnau Rafos. A bola ainda bate na barra. Grande golo, grande golo! Está aberto o marcador e há para o Benfica. Está aberto o no. Ainda do lado, aери übere um peda-redes Arnau Rafos. Obrigado.